E aí, pessoal, tudo bem? O Goiás é um dos times que menos vem recebendo atenção da mídia nacional nesse campeonato brasileiro, ainda mais se a gente considerar proporcionalmente a campanha que vem fazendo. Às vezes você até compreende que times que estão muito na zona de rebaixamento, fazendo um campeonato meio apagado, que não chama até a atenção, acaba não sendo tanto falado. Mas o Goiás, neste momento, ele está brigando por uma vaga na Libertadores, porque talvez muita gente não tenha parado para fazer essa conta, mas o Campeonato Brasileiro, que tem seis vagas automáticas na Libertadores, na verdade, deve dar oito neste ano. Porque o futuro campeão da Libertadores e o futuro campeão da Copa do Brasil são times que, neste momento, estão bem consolidados nas seis primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A gente pega Atlético Paranaense, Corinthians e o Flamengo, que está na final dos dois torneios. Então, o campeão da Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil e a vaga da Libertadores devem entrar para times que já estão conquistando vaga na Libertadores pelo Brasileiro, ou seja, mais uma vaga para baixo no Campeonato Brasileiro. Vai para o sétimo, vai para o oitavo. E poderia até ser o nono, mas o brasileiro que está na final da Sudamericana, o São Paulo, está lá para trás no Campeonato. Quer dizer, se o São Paulo subir e reagir no Brasileiro, até vira um G9. Mas, neste momento, fica ali a G8, porque o São Paulo está um pouco para trás. De qualquer maneira, o Eça é em nono lugar no Campeonato. Então, o Goiás está na briga, está a uma posição. E ele poderia já estar ao final da rodada deste fim de semana no G8, se o América Mineiro não tivesse vencido o Corinthians. Então, o Eça está realmente na briga por uma vaga na Libertadores neste momento. E, ainda assim, tem sido um clube pouco falado. Começou-se a se falar mais o Goiás por causa do Pedro Raul só. Porque, nas últimas semanas, o Pedro Raul desandou a fazer gol. Nos últimos meses, ele desandou a fazer gol. Se tornou artilheiro no Campeonato Brasileiro. Está dividindo a artilharia com o Cano. Então, muita gente tem falado o Pedro Raul. O Tite mencionou o Pedro Raul em entrevista. Então, se falou um pouco do Pedro Raul. Porque, fora isso, não estaria se falando muito do Goiás. E o que esse Goiás tem de interessante que está fazendo com que o time esteja a seis rodadas sem derrota. E só tendo uma derrota nos últimos nove jogos. Uma derrota justamente para o líder Palmeiras. Uma derrota compreensível. O jogo em São Paulo contra o Palmeiras perdeu. Líder no Campeonato. Mas, fora isso, não perdeu mais nenhum outro jogo nas últimas nove rodadas. Que nove rodadas é meio turno. É bastante coisa que o Goiás não perde. Bom, o Jair Ventura tem mérito nisso. O Jair Ventura começou a carreira muito bem no Botafogo. Leva o Botafogo para a quarta de final da Libertadores. Quase eliminou o Grêmio. Deu muito trabalho para o Grêmio naquelas quartas de final. O Grêmio que acabou até sendo campeão depois. Mas, o Jair Ventura depois nunca mais emplacou um grande trabalho. Ele teve um momento ali no esporte. Mas, emplacar um grande trabalho mesmo. Ali de caba-raba, uma temporada. Pelo menos um campeonato ali muito forte. Ele não conseguiu. Sendo que ele ainda foi bem mal no Santos e no Corinthians. Então, ele acabou ficando com uma imagem arranhada. Acabou sendo um técnico que foi perdendo espaço. E o Goiás resolveu dar uma chance. E no Goiás, a coisa encaixou com o que ele tinha à mão. E com as perspectivas do clube neste momento. O Goiás não tem um time tecnicamente brilhante. É um time que, inclusive, é um time tecnicamente abaixo do que o Goiás apresentou durante décadas no futebol brasileiro. O Goiás era um time que sempre revelava jogador. É um clube muito revelador de jogador. É um clube que fazia, de tempos em tempos, fazia boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Foi terceiro colocado em 2005. Em pontos corridos já. Foi semifinalista do Brasileiro em 96. Caiu para o Grêmio na semifinal. Então, o Goiás é um clube que, de tempos em tempos, faz boas campanhas. E sempre está trazendo jogador novo ali. Às vezes para o exterior. Às vezes para clubes de centros mais ricos do futebol nacional. Irem lá e comprar. E o Goiás... O time de hoje do Goiás não é muito com essa cara, não. Tem alguns jogadores um pouco com essa característica. Mas, em geral, não tem muito essa cara. É um time mais limitado. Mas soube encaixar bem. Por quê? O Gerventura trabalha com mais naturalidade quando ele pega times que ele fecha a casinha atrás. O time fica se defendendo. E tem um contra-ataque rápido para sair. Inclusive o Botafogo dele foi bem assim. Inclusive ele teve muito problema no Santos, principalmente porque ele tentou implementar esse estilo de jogo. E teve muita rejeição na Vila Belmiro. E quando a Chapecoense contratou ele, também contratou pensando nisso. Porque ele era um técnico com essa característica. E a Chapecoense via como uma situação adequada para o que o time precisava no momento. Acabou não dando certo. Mas a ideia foi essa. Sabendo dessa característica dele. Mas o Goiás tem funcionado. A defesa em si não é brilhante. É uma defesa que até tem... O sistema defensivo. Não é um sistema defensivo brilhante. Mas um sistema defensivo que é muito determinado. Se fecha bem. Muito obediente. Disciplinado. Ali e cria algum trabalho. Mas principalmente tem no Tadeu. No goleiro. Uma figura decisiva. Para acabar compensando eventuais falhas dessa defesa. Então quando a defesa não consegue impedir o adversário de finalizar bem. Tem um goleiro que segura lá atrás. O Tadeu decidiu já muito jogo para o Goiás nos últimos anos. Em 2019. Em 2020. O Goiás é rebaixado. Mas o Tadeu vai bem. O Tadeu em alguns momentos até impede desastres maiores para o Goiás. Então é um goleiro decisivo. É um goleiro que tem muito jogo que você chega no final do jogo e fala. Nossa se não fosse o goleiro a gente teria perdido. Se não fosse o goleiro a gente teria empatado. Se não fosse o goleiro a gente teria perdido de muito mais do que perdeu. É um goleiro que faz diferença no resultado final do jogo. O placar do... Ele é um goleiro que altera o placar do jogo. É um goleiro que te dá pontos no final do campeonato. Eu até acho que o Tadeu como goleiro tem algumas questões ali. Eu acho que ele é um goleiro com instinto muito bom. É um goleiro que tem muita impulsão. Reação muito rápida. E por isso ele acaba fazendo grandes defesas. Ele define muito o jogo. É um goleiro muito corajoso também. Mas às vezes eu acho que ele exagera um pouco nessa impulsividade. Ele é muito impulsivo em algumas jogadas. E em alguns momentos isso é muito bom. Porque ele acaba realizando grandes defesas. Mas em outros ele acaba fazendo demais quando podia fazer menos. E acaba cometendo algumas falhas que são corrigíveis. Talvez com experiência. Talvez com um trabalho mais focado nisso. Segurar um pouco a onda em alguns lances. Talvez ele crescesse ainda mais. Conseguisse evitar algumas falhas. Ele tem capacidade de evitar. Mas no final das contas é um goleiro que para o Goiás tem sido muito bom. E lá na frente tem o Pedro Raul. Que é esse jogador de frente que vai garantir os gols que o Goiás precisa. Porque o Goiás vai estabelecer um jogo de poucos gols no jogo. Vai tentar se defender bem e sair em algumas jogadas. Então vai ser jogo de poucos gols. Apesar de ter tido um 3x3 com o São Paulo. Um 3x2 com o Fluminense. Em geral o Goiás vai para jogos de poucos gols. Então tem um jogador que vai lá na frente. Que vai garantir um golzinho por jogo pelo menos. Isso funciona. Não é que o Pedro Raul vai fazer um gol por jogo. Mas ele ajuda muito a sair um gol por jogo. Porque quando ele não faz ele prepara a jogada. Porque o Pedro Raul não é só aquele centroavante. Que fica parado lá na frente. Desviando com o pé. Soltando com a cabeça ali. Para meter a bola para dentro. Ele também é um jogador que sabe muito bem usar o corpo dele. Usar o porte físico dele. Para proteger a bola. E fazer o trabalho de pivô. Então para um time que joga em contra-ataque. É interessante isso. Porque ele não é um velocista. Mas assim. Ele ainda é um jogador jovem. Então ele ainda tem alguma velocidade. Ele ainda consegue atacar no espaço. Ele ainda consegue jogar assim. Mas quando a bola não é para ele finalizar. Ele consegue pegar a bola. Proteger e esperar um companheiro chegar. E ajeitar a bola. Ele consegue ser um ponto de referência. O jogador alto lá na frente. Um ponto de referência. Para dar uma casquinha para algum companheiro que apareça. Então por exemplo. A parceria dele com o Nicolas. Funcionou durante um tempo. O Nicolas é uma quedinha agora. Mas durante um tempo ali. Foi importante. Garantiu alguns pontos importantes para o Goiás. A parceria dele com o... Com o Belmonte. Tem sido bom. Que é um jogador que faz um lançamento ali para ele. Então ajuda bastante. Eles se complementam. O Elvis tem aparecido muito bem também. Como um jogador que vem de trás ali. Quando o ataque prepara a jogada. Deixa a jogada para alguém que vem de trás. O Elvis tem aparecido bem. Então o Goiás tem umas soluções simples ali. Que funcionam. Pensando em curto prazo. A time tem funcionado. É um time que toma poucos gols. Apesar desses jogos aí que eu falei. 3x3 com o São Paulo. 3x2 com o Fluminense. 3x0 contra o Palmeiras. É um time que consegue tomar poucos gols. Fora esses jogos. O Goiás só... Nas últimas semanas. Só tomou um gol por jogo. No máximo. Não tomou mais de um. Tirando esses três jogos. E o jogo de Copa Sudamericana. Contra o Atlético Goianiense. Mas como foi um jogo de mata-mata. É uma lógica diferente. O Goiás estava perdendo o jogo em casa. Estava sendo eliminado. E você se joga para frente. Porque você precisa reagir demais naquele jogo. E daí acaba tomando gols nos contra-ataques. O jogo muda a dinâmica. Isso acaba facilitando. Um jogo muito mais aberto. Mas nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem conseguido fazer jogos de poucos gols. E tendo um goleiro que faz com que seu time tome pouco. E tendo um outro jogador lá na frente. Que vai ajudar numa combinação simples. A fazer um gol. O Goiás muitas vezes garante 1x0 aqui. 1x1. E tem conseguido perder pouco. Tem conseguido avançar. Além disso. O Goiás agora tem a Serrinha. Coisa que o Goiás durante décadas não teve. O Goiás jogava no Serra Dourada. E o Serra Dourada que já foi visto como estádio modelo no futebol brasileiro nos anos 80. E durante um tempo o Goiás soube aproveitar o Serra Dourada. Porque o Serra Dourada tinha as dimensões do gramado maiores. Que a maioria dos estádios brasileiros. Então era um estádio com gramado muito grande. Então o Goiás sabia aproveitar muito disso. Porque havia muito espaço para jogar. Então o Goiás sempre jogou muito bem no Serra Dourada. Aproveitando esse espaço todo. Mas agora inclusive o gramado foi ajustado. Seguiu o padrão agora que tem no futebol brasileiro. Mas fora isso. O Serra Dourada era um estádio com um problema. Porque a arquibancada é muito distante do gramado. Ainda mais depois que fecharam a geral. Que é o anel inferior ali do Serra Dourada. Que é o setor que ficava mais próximo do gramado ainda. Então afastou ainda mais o torcedor do gramado. Então para o Serra Dourada ser um alçapão ali. Ser um caldeirão. Tinha que estar muito cheio. Tinha que estar lotado. E é um estádio muito grande. Não é um estádio tão fácil assim de lotar. Não é todo dia. Que Goiás e Vila Nova conseguem lotar o Serra Dourada. Porque é um estádio muito grande. E é um estádio que não é muito... O torcedor não se sente muito confortável lá. O torcedor sente por causa dessa distância. Agora na Serrinha não. O Goiás passa e tem um alçapão. Tem sabido trabalhar mais isso. O Goiás, se a gente fizer uma classificação no Campeonato Brasileiro. Apenas contando os pontos que os times tiveram como mandantes. Ele está até no meio da tabela. Nem é uma classificação espetacular. Mas o que chama atenção é que o Goiás na Serrinha, no Campeonato Brasileiro. Perdeu só dois jogos. Então empatou mais do que deveria. Então por isso até não está melhor. Mas também não perde. Então assim, considerando que é um time do Jair Ventura. Que tem como a defesa superioridade. Não estar perdendo é sinal de que 70% da meta está sendo atingida no jogo. Então é a meta estabelecida pela estratégia de jogo do time. Então a Serrinha tem ajudado. O Goiás perde pouco em casa. Com isso vai garantindo pontos. A torcida tem ido bem. Então fica até aquele paredão atrás de um dos gols ali. Na arquibancada que é... Atrás de um dos gols é um lance só de arquibancada. Fica um paredão ali verde. Onde ficam as organizadas. Então assim, cria uma pressão ali. O Goiás tem sabido trabalhar. E pode até desenvolver mais isso com o tempo. Até desenvolver os seus times. A característica de jogo. Para ser aquele time que em casa vai ganhar quase todas. Então o Goiás até pode continuar trabalhando nisso. Porque é um estádio que começou a ser usado no Campeonato Brasileiro recentemente. Então ainda é uma coisa que está se desenvolvendo. Em longo prazo. Em médio e longo prazo. Acho que não dá para o Goiás se sustentar apenas com o que tem hoje. O que tem hoje é um time funcional. Um time que trabalha bem dentro das características dos jogadores. Das características do técnico. Mas em longo prazo. Pensando em ano que vem. Daqui em 2024. Pensando num projeto lá de longo prazo. De reconstrução da projeção nacional do Goiás. Acho que a ideia precisa dar outros passos. O Goiás era um time que na década de... Final da década de 80. Mas principalmente na década de 90. Na década de 2000. Frequentemente montava times muito fortes. Era um time que jogava bem no Serra Dourada. Apesar dos problemas no Serra Dourada. Era um time que jogava muito bem em casa. Sabendo até aproveitar essa questão do gramado. Mas jogava bem em casa. Mas era um time... Era um clube que revelava muito o jogador. Tanto com revelação da base. Quanto com identificar jogadores que o mercado não está vendo. Contratar. Projetar esse jogador. E a partir daí. Ter bons resultados em campo. E ir a fazer uma grana vendendo esse jogador. O Goiás vendeu muito jogador. Daí a gente vai para o Fernandão. Aloysio Chulapa. Grafite. Josué. Tem um monte de jogador ali. Araújo. Que foi um dos principais ídolos da história do Goiás. Alex Dias. O Goiás tem muito jogador. O Idemar. O Idemar. Que foi um volante. De anos. O Flamengo. Foi projetado no Goiás. No Campeonato Brasileiro de 87. Então assim. O Goiás fazia muito isso. Nos últimos tempos. Deixou um pouco de fazer. Até o Pedro Raul. E o Tadeu. São dois jogadores com um pouco essa característica. São jogadores que não foram revelados no Goiás. Mas jogadores que o Goiás viu ali no mercado. O Tadeu. Vinha fazendo bons campeonatos paulistas pela ferroviária. Mas ninguém ia levar. O Goiás foi lá e me contratou. O Pedro Raul tinha feito um bom brasileiro pelo Botafogo. Só que ele saiu no meio do campeonato. O Botafogo acabou rebaixado. Então muita gente meio que acabou esquecendo um pouco da participação dele. O Goiás foi lá. Trouxe o Pedro Raul. Então assim. O Goiás nesses dois jogadores até soube fazer isso. Acho que em longo prazo tem que fazer mais isso. Tem que qualificar ainda mais o elenco com jogadores que tem essas características. Jogadores que o Goiás sabe identificar no mercado. Ou os jogadores que o Goiás revela. Porque essa é a vocação que o clube sempre teve. E o clube nos seus melhores momentos era forte porque sabia fazer isso. Então acho que o Goiás está num caminho ainda. É longo. É demorado. O Goiás deu uma queda muito grande ali em relação até ao seu trabalho no departamento de futebol nos últimos anos. E agora está tentando retomar. Esse bom campeonato ali pode ser um início ali para dar um pouco de fôlego também. Para o Goiás começar a fazer isso. Acho que em médio e longo prazo é isso. Esse time, para o momento, tem sido bom. Se garantir uma vaga na Libertadores ainda ficaria ainda melhor porque daí tem uma injeção de dinheiro, projeta mais os jogadores. De repente o Goiás consegue até fazer um pouquinho mais para o ano que vem. Porque assim, ainda precisa. Ainda falta. Mas por hora, para quem tinha uma expectativa de fugir do rebaixamento, o Goiás vem fazendo um trabalho muito interessante porque as peças se encaixaram bem e o Goiás soube deixar isso acontecer, soube identificar essas peças, soube montar esse time e estar deixando rolar. O campeonato está rolando e está difícil de ganhar do Goiás. Se gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, dá joinha para baixo. Se inscreve aqui no canal da SPN Brasil. Clica no sininho para receber uma notificação. Salva a playlist e está com um livro para ver meus vídeos de futebol nacional toda terça e toda sexta. Se você quiser também. Se não quiser, sinto paciência. Não posso fazer nada. E é isso, então. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.